Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver Chevrolet D20 à venda a partir de R$17.000. Todos os anúncios aqui são do LX, caso você queira entrar em contato com algum dos vendedores, vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links para que vocês possam estar entrando em contato. Mas lembrando, eu não tenho vínculo com nenhum vendedor, sigam sempre as dicas de segurança que o canal dá, nunca dê dia jantado, verifique o lugar que você for visitar o veículo e se é possível também leve o mecânico de confiança, eu garanto que fará a diferença. E se você gostou do vídeo, por favor não se esqueçam de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o seu like, é bem importante, e também deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, tá? Quero muito saber, poder interagir com vocês, saber de onde vocês estão assistindo, tá bom? É isso aí, e bora pro vídeo! Bom amigos, em primeiro lugar vamos ter uma D20, ela é do ano de 88 e está localizado no norte de Santa Catarina. Ela está na cor verde, infelizmente só vamos ter essa foto, tá? Pra avaliar. Dá pra ver que os pneus estão ok, a pintura não está 100%, vai ter alguns pontos aí pra fazer, mas também não está tão ruim. O que falta mesmo é o interior do veículo, tá? Não temos fotos, mas na descrição ele fala assim, ó, que ele aceita a troca e que ainda falta terminar o interior do veículo, tá? Então deve ter coisa pra mexer aí. E bom, ele fala que também pega moto ou carro de até 5 mil, né? Na troca. O combustível é diesel, com direção hidráulica, né? E está num valor de 17 mil reais. Em segundo lugar temos uma D20 Custom S, ela é do ano de 88 e também está localizada aí no norte de Santa Catarina. Bom, ela está na cor branca, já vimos aí que vai ter detalhes pra fazer, a porta aí na parte de baixo está um pouco enferrujada, os pneus estão meio a vida, né? Parte da frenteira aí a gente vê também que tem bastante ferrugem, está um pouco amassado aí a parte do para-choque, então são detalhes também que vão ter que fazer, tá? Principalmente de ferrugem, que é bem chatinho aí, que é bom cuidar antes que piore. A parte da carroceria até que está em bom estado, boa de estrutura também, interior do veículo, os bancos não estão rasgados, nem os forros de porta e volante e painel aparentemente também estão ok. Na descrição ele fala que não aceita troca, que vende uma D20 Custom S, com carroceria de madeira alongada, do ano de 88, pneus novos, mecânica excelente, ele fala somente tem que fazer a lataria, tá? E realmente é só venda, ele não aceita troca. Isso está no valor de R$25.000,00. Em terceiro lugar vamos ter uma D20, do ano de 91, localizada em Rondônia, também está na cor branca, mas essa aqui já está bem melhorzinha que a outra, né? Assim, não vejo ferrugem, realmente só detalhes de pintura, tá? Para fazer, os pneus já estão ok. É bom, temos aí a foto da carroceria, que aparentemente está ok também, sem muito o que fazer, tá alinhadinha. Então, assim, se a documentação estiver certinho e a mecânica também, né? Está muito bom. Dá para ver que ele trabalha com frete aí, né? Tem a plaquinha, faz frete. Então, realmente, trabalhando, né? Pegando aí, ela está. Na descrição ele fala que vende uma D20, do ano de 91, motor bom, motor bom, turbinada, caixa de marcha boa, dois pneus novos, em dia, tem reparos na lataria para fazer. É isso que ele diz. Direção hidráulica aí também. E está num valor de R$28.000,00. Em quarto lugar, temos uma D20, do ano de 86. Ela está localizada em Sergipe. Bom, também está na cor branca, mas está com as faixas aí, né? Ele não tirou foto muito da parte da cabine, né? Assim, dá para ver que vai precisar de pintura. Isso é fato. Mas a foto, eu digo, ficou muito longe. Ele não tirou foto da parte da frenteira, né? Capô, tal. Mas dá para ver que vai precisar aí de alguns reparos. Aparece mais aí a parte dos pneus, né? Que estão ok. E a parte da carroceria, que também está em ótimo estado. Bem alinhadinha também. Assim, na descrição ele fala que vai precisar somente de dar uma pintura, tá? Ó, eu vou ler aqui para vocês. Ele fala que aceita a troca, que está funcionando perfeitamente. Pneus novos, motor Perks. Aí ele fala precisando de reparo apenas na pintura. Ele fala que dispensa curiosos. E na troca, ele troca em moto e à volta, tá? E está num valor de 28 mil reais. Em quinto lugar, temos outra D20. Ela está localizada aí na região de Belém, no Pará. Está na cor vinho. Eu acho, assim, que as D20 vinho são as mais bonitas. Assim, a cor, né? Super combina com as faixas aí. Então, fica muito linda mesmo. Essa aqui, até que a pintura está boa. Carroceria também, até que está bem pintadinha. Os pneus também. Interior do veículo em ótimo estado. Volante, painel aí também. Aparece um pouco também do forro de porta, né? Está ok. Temos essa foto que aparece o assoalho aí da carroceria. Muito boa mesmo. Na descrição, ele fala que não aceita a troca. D20 com pneus novos, motor excelente novo, toda revisada e mecânica ok. Top, top. Carro muito bom. É o que ele fala. E está num valor de 30 mil reais. Em sexto lugar, temos uma D20. Ela é do ano de 86 e está localizada em Curitiba, no Paraná. Está na cor verde. Bom, vai ter alguns detalhes aí, né? Mais estéticos para fazer. Nada que vai impedir você de andar, né? Assim, um detalhe de pintura, outro para fazer. Mas já os pneus estão ok. Interior do veículo também. Em excelente estado. Volante, o painel. Os bancos, então, assim, excelentes. Nenhum rasgado. Temos fotos também da traseira. Em ótimo estado. Na descrição, ele fala que aceita a troca, que vende uma D20, cabine dupla, com seis lugares, motor Maxim S4 Turbo. E fala que a documentação está em dia. E para mais informações, né? Entrar em contato. Que está todas as... Todos os contatos estão na descrição do vídeo, tá? Então, vocês entrem lá, clique, que vai aparecer as fotos, o número do vendedor, para que vocês possam entrar em contato. Mas, lembrando, pessoal, tomem bastante cuidado, tá? Sigam as dicas de segurança, né? Que o canal dá. É bem importante. Bom, está no valor de 30 mil reais. E em sétimo e último lugar, vamos ter aí uma Chevrolet D20. Ela é do ano de 85 e está localizada no Rio de Janeiro. Está na cor vermelha, com as faixas em detalhes roxo. Bem legal também. Assim, a pintura não está 100%, mas até que está bem legal, tá? Assim, não está caindo aos pedaços. Mas os pneus estão ok também. No interior do veículo, só vamos ter essa foto aí, que aparece mais o volante. Ficou bem escura. Então, assim, realmente não dá para ver muito dos bancos, né? Enfim. Temos essa foto também, que aparece o assoalho aí da carroceria. Em ótimo estado. E na descrição, ele diz que aceita a troca. Que vende ou troca, né? Por carro ou moto, carro de família, top de linha, documentação em dia, 2022 pago, cabine dupla, ar-condicionado, motor diesel turbo. Aí ele fala que precisa trocar a capa dos bancos. Que provavelmente esteja rasgada, né? E está no valor de 32 mil reais. Bom amigos, então foram esses os anúncios de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, não se esqueçam de deixar o seu like. É bem importante, tá? E também, se inscrever no canal se você já não for inscrito. É rapidinho. Não dura nem um segundo. Só clicar no botãozinho vermelho de inscreva-se, tá? Se o botão estiver vermelho, é porque você não é inscrito. Então, já clica aí. Se inscreva no canal. Vem fazer parte aqui da família, tá bom? Ah, e também comente aqui embaixo o nome da sua cidade. Eu quero muito saber. Poder interagir com vocês. Saber de onde vocês estão assistindo. E é isso, pessoal. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal. Pra vocês aí que ficarem interessados, né? Em alguma caminhonete. Eu vou ensinar vocês agora a comentar em contato com o vendedor. Beleza? Bom, a gente pode observar que aqui, do lado do título, tem uma setinha pra baixo, tá? Vocês vão clicar nessa setinha. E vai abrir a descrição. Todas as caminhonetes têm uma numeração, tá? Que eu preciso do 1 ao 5. Vamos supor que eu estou interessada na caminhonete número 5, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ir no número 5 e clicar nesse link azul, tá? Vou clicar e vai abrir a OLX, beleza? Lá vai ter todas as informações do preço, descrição, tudo certinho. Foto, enfim. Quero conversar com o vendedor. Vamos lá. Vocês vão clicar nesse chat, que tá inscrito, tá? Em laranja. E aí vai abrir essa página pra você acessar a sua conta, tá? Entrar com o Facebook, com o Google ou com o e-mail. Vocês vão clicar, entrar com a conta de vocês. E logo em seguida vocês já vão conseguir conversar com o vendedor, tá bom?